Música Hora de Karsten aqui no programa E eu sei que vocês que estão me assistindo Amam casa, não é? Assim como eu E a gente adora uma coisinha diferente pra casa E a Karsten, gente, está com descontos de até 50% E com esse fiozinho que está fazendo, é um grande convite Pra nós comprarmos aquela mantinha quentinha Um ededron novinho, lençóis, muita coisa legal E eu vou começar aqui pelos tapetes Porque a Karsten recebeu uma linha de tapetes Super bacana e com preço super bom R$ 89,90 e R$ 99,90 Muito bom mesmo, não é? E nós vamos fazer a nossa matéria, vocês sabem aonde? Lá em cima no bazar É isso aí, a Karsten possui um bazar permanente Então além dessa promoção, até 50% aqui embaixo na loja Existe um bazar permanente com preços, assim, surreais E é isso que eu vou mostrar pra vocês hoje Música Quando a gente fala em bazar, é bazar mesmo Olhem que lindas, gente, essas toalhas aqui bordadas Tá? Elas são de fio penteado Excelente qualidade Sabem quanto que está? A de banho no bazar R$ 25,00 E a de rosto está R$ 11,00 Dá pra acreditar? Não dá, né? A gente vai dar mais uma passeadinha por aqui Pra mostrar pra vocês agora Outra linha de toalhas Essa aqui, ó Nessas cores todas lindas R$ 32,90 A banhão E R$ 16,00 E R$ 16,00 a de rosto Dá pra acreditar? Não dá, né? É a hora de fazer o rancho E aqui, ó Como essas aqui Tem muitas outras Todas elas com super desconto Também tem peças aquilo Que a gente pode fazer, assim, um garimpo maravilhoso Olha que chique isso aqui, gente Em azul com branco Essa aqui é um banhão O quilo dessas aqui é R$ 49,90 Então, como vocês podem ver Tem muitas opções E vocês sabiam que é a Karsten Que faz todas as toalhas Pros resorts da Disney? Ó, olhem que linda E ela custa, sabem quanto? Em torno de R$ 25,00 Aqui no bazar da Karsten Então, ó Muitas, muitas opções Agora nós vamos Pra essa parte de cama Bom, aqui um exemplo dos cobre-leitos Gente, altíssima qualidade Eu vou falar pra vocês Desse cobre-leito 200 fios Ele tá... É um king E ele está R$ 251 aqui no bazar Aqui no bazar Você encontra lençóis A partir de R$ 101,00 R$ 180 fios Vocês acreditam? Não, é muita coisa, gente Olhem aqui, ó A gente pode escolher Tem ededrons Tem colchas Tem fronhas Avulsas Tem, então, as toalhas Aquilo que eu falei Conjuntos de toalhas Maravilhosos E nós vamos E nós vamos sinalizar a nossa matéria aqui no bazar Mostrando pra vocês esses kits Prontos, ó De rosto e banho Fio penteado Altíssima qualidade Somente por R$ 37,00 Gente, eu gostaria de poder falar Todos os preços pra vocês aqui no bazar Porque realmente eles são, assim, arrasadores E é muito bom a gente chegar aqui, ó Fazer aquele ranchinho Na Carsten Sabendo que está levando o melhor pra casa A Carsten Fica na Nilo Peçanha Quem vem do Iguatemi Prestem bem atenção Passa o viaduto da Carlos Gomes Logo em seguida do viaduto Está a Carsten Com estacionamento Esquina com a Carvalho de Monteiro A gente estaciona tranquilamente E pode ficar, assim, ó Horas aqui fazendo as compras